Nós vamos para o quadro Doutor Responde e olha só a pergunta. É possível, através da mamografia ou ultrassom, pela experiência do radiologista, saber se um caroço no seio detectado é maligno ou benigno no momento do exame? Olha só, Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. Doutora Marcela, boa tarde. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Estou aqui para responder a pergunta. Bom, é possível visualizar, durante os exames de mamografia e ultrassonografia, se o nódulo é benigno ou maligno? Bom, durante a mamografia, nós conseguimos sim ver se o nódulo é benigno. A paciente vem e faz a mamografia. Nós conseguimos ver se aquele nódulozinho é circunscrito, apresenta uma fina cápsula, tem um conteúdo de gordura no meio do nódulo. A gente consegue afirmar que esse nódulo é benigno. Ele pode ser um fibradenolipoma, um cisto oleoso, um limponodo ultramamário, quer dizer, nódulos benignos. Então, durante os exames benignos, a gente consegue detectar. Na ultrassonografia, a paciente vem fazer o exame, sente o nódulozinho. Durante a ultrassonografia, conseguimos ver se esse nódulo é benigno? Sim. Se esse nódulo é um cisto simples durante o exame, a gente consegue afirmar que sim, realmente é um nódulo benigno. Já os nódulos malignos, não conseguimos afirmar 100% malignidade durante a realização dos exames. Porém, a gente consegue falar o quê? Que é um nódulo suspeito para malignidade, que é aqueles nódulos que têm entre 2% e 95% de chances de serem malignos, ou se são nódulos altamente suspeitos para malignidade, ou seja, são aqueles que têm uma porcentagem maior que 95% de chances de serem malignos durante o exame. Esses nós conseguimos visualizar. Como que a gente consegue visualizar? O paciente vem, sente o nódulozinho, faz uma trassonografia. Durante o exame, a gente vê que é um nódulo irregular, apresenta margens especuladas ou microlobuladas, anguladas. É um nódulo fortemente pecogênico. O seu maior eixo não é paralelo à pele, possui sombra acústica posterior. A gente consegue, durante o exame, definir que sim, é um nódulo altamente suspeito para malignidade. Porém, temos que sugerir biópsias nesse caso. Aí sim, o resultado anatomopatológico vai confirmar 100% de malignidade. Então é isso. A gente consegue detectar que são nódulos altamente suspeitos para malignidade, porém sempre temos que sugerir biópsia. E aí sim, conseguimos chegar que esse nódulo é 100% maligno através do resultado anatomopatológico. Obrigada a todos. Obrigada, Maíta. Era isso. Obrigada pela participação, doutora Marcela.